Dá para mudar o mundo agora? A gente acredita que olhando para cada detalhe, sim, é possível. Como, por exemplo, a preservação das águas. Esse é um dos maiores desafios para as empresas de saneamento. Reduzir a perda de água entre o rio, o tratamento e a sua torneira. No Brasil, a média de água que se perde neste caminho é de 38,5%. Na nossa operação de Limeira é de 15,5%. Índice semelhante aos dos países mais desenvolvidos. Somando todas as nossas unidades, desde 2018, já preservamos mais de 9,5 bilhões de litros d'água. O suficiente para abastecer uma cidade de 170 mil habitantes por um ano inteiro. Com o melhor de cada um, o mundo é melhor a cada momento. BRK Ambiental. O nosso melhor hoje.